Hoje em dia, a questão da imprensa mudou de figura, porque você tem a mídia tradicional e você tem os canais da mídia alternativa, como o nosso aqui, e que muitas das vezes você vai desmontando várias narrativas ou então vai criando outras narrativas, porque tudo é um embate de narrativas onde cada um lado se diz falando a verdade, mostrando a realidade. Isso está levando necessariamente a uma mudança, inclusive no jornalismo, na mídia tradicional. Como é que você vê o papel dessa... Porque agora há um embate claro. Você tem a mídia tradicional querendo regular as redes sociais, as mídias alternativas, porque, afinal de contas, é negócio. O cara que está aqui nos assistindo, assistindo a você, ao Farinaz e a mim, está deixando de ver a Rede Globo, a CNN, a Record, e por aí vai. E é um embate. Isso tudo, no final de contas, é negócio. Porque a minha análise, inclusive, da questão do TikTok, começa por negócio. Vamos tirar o China daqui, porque a gente quer o dinheiro, quer faturar em cima dos caras. Eu tenho um pouco de censura, mas ali também tem muito de negócio. Eles não conseguiram, Arbex, fazer treat nem nada com tanto sucesso como o TikTok faz. E, aliás, é uma peça de campanha, que é das mais interessantes, que o Biden está censurando e o Trump está defendendo o que o TikTok continua em ser. Ou seja, uma coisa inesperada. Como é que você vê esse momento de mídias alternativas, a mídia tradicional, esse embate que há hoje em dia? Eu acho que o Casa é o ponto de virada para a gente entender a importância das mídias sociais na divulgação de notícias. Porque, se não fosse o papel das mídias sociais, se não fosse aquilo que a gente vê, apesar da censura, apesar do controle, apesar de tudo, se não fosse o que a gente vê no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Telegram, as imagens lá de Gaza das mães que pedem seus filhos, das mulheres sendo destroçadas, dos hospitais sendo bombardeados, se a gente dependesse só da mídia tradicional, a gente estaria completamente por fora do que está acontecendo em Gaza. Não saberia nada. E isso ganhou uma proporção imensa, fantástica, porque nós estamos falando de Israel. Israel, durante sete décadas, foi inatacável, inatingível. Qualquer coisa que você falasse contra Israel era imediatamente taxada de antissemitismo. Israel estava acima de todas as críticas, não se via nada publicado para denunciar aquilo que estava acontecendo em Israel. E já foi um escândalo, eu acho que foi em 2018, se não me engano, quando o New York Times publicou a foto de 60 crianças que foram assassinadas por Israel. O New York Times publicou essas fotos, 60 crianças, e aquilo já foi considerado algo absolutamente excepcional. Imagina, o que é isso que está acontecendo? Se dependesse das mídias tradicionais, a gente simplesmente estaria ignorando o maior genocídio já praticado até agora no século XXI. Nós só estamos tomando conhecimento disso aí por causa das mídias sociais. Então, eu acho que isso daí vai provocar um impacto de longa duração nos sistemas de comunicação e no jornalismo. O jornalismo tradicional está cada vez mais decadente, está cada vez mais desacreditado. A Folha chegou a vender, quando eu trabalhava na Folha, algumas edições vendiam um milhão de exemplares. Um milhão. Principalmente aos fins de semana. Eu escrevia diariamente para 500 mil exemplares. Era a tiragem da Folha. Hoje está com o quê? 100 mil? 70 mil? Se tanto. o Estadão está com 20 mil de tiragem. Então, você tem uma decadência absoluta da imprensa escrita, dos jornais impressos. E você tem uma decadência também das mídias, das emissoras de televisão e de tradicionais. A Rede Globo todo dia demite alguém por alegando falta de caixa, de dinheiro para pagar alguém. Então, nós estamos vendo um ponto de inflexão. Eu acho que gás é esse ponto de inflexão. E é muito difícil prever hoje o tamanho da transformação que vai acontecer, que já está acontecendo, porque ela envolve o quê? Novas tecnologias. Agora, a inteligência artificial tende a ocupar um lugar cada vez mais central. Outro dia, eu vi um negócio totalmente maluco e totalmente preocupante da inteligência artificial, que é o seguinte, você escreve um texto, então eu escrevo um texto. Eu fui no programa para fazer uma discussão com o Ricardo, com o comandante Farinazzo, eu escrevo um texto. A inteligência artificial pega esse texto que eu escrevi, ela pega fotos de vocês, de mim, as nossas fotos, ela pega imagens, nossas imagens de movimento e outras circunstâncias e monta uma história como se fosse um filme com a gente tendo as conversas que eu escrevi no texto. E eu desafio alguém, desafio alguém, eu posto dez filmes, nove reais e um da inteligência artificial. Eu desafio alguém a falar, esse foi feito pela inteligência artificial. Não dá, é indistinguível. Então você imagina o que que isso vai significar na mão desses caras que manipulam a informação. O que que isso vai significar na mão das corporações? Quer dizer, eu boto ali, eu vi o comandante Farinazzo assinar a sua esposa antes de ontem. Ué, o gajo ainda vai ter a inteligência artificial e volta. Um filme do comandante Farinazzo assassinando, que aliás é muito simpático. Eu encontrei ela outro dia aqui perto da minha casa. Ela veio me cumprir e eu vou experimentar. Então eu monto esse negócio. Tá com a culpa aqui na região, Zé? Imagina, imagina o que que isso vai significar em termos de manipulação de informação, manipulação de afetos, manipulação de emoções. Agora, como é que nós vamos controlar isso? Aí você entra em outro debate espinhoso, que é a fronteira entre liberdade de expressão, liberdade de informação e controle dessas mídias. até que ponto? Quais são as fronteiras entre essas coisas? Qualquer um que diga que tem claro qual é a fronteira entre essas coisas está mentindo, porque são assuntos integralmente novos. Me permite uma cena aqui só para colocar para você que já existe uma censura. O Facebook, Instagram, YouTube, etc., eles fazem uma censura que você sabe disso. E como é que você vê isso? Que eu acho... Concorda, Robson? A gente aqui no canal não pode falar qualquer coisa. Se pode falar, você está gostando. Não, eu estou muito cuidado. Entendeu? Como é que... Porque... Qual a legitimidade dessas empresas em fazerem isso? Nenhuma legitimidade. Nenhuma. Porque elas não foram eleitas para isso, elas não foram escolhidas para isso, elas fazem isso unicamente ancoradas no poder do capital. Agora, a coisa é tão feia e tão complicada que eu me lembro que eu vi um documentário feito sobre o Brexit e que a história é a seguinte. Os países da União Europeia, principalmente a Inglaterra, ficavam perplexos com o resultado do Brexit. E eles concluíram que o resultado do Brexit foi induzido criminalmente pelo Facebook. Porque uma empresa que usa as informações via Facebook a Cambridge Analytica, ela analisou o perfil de 80 milhões de pessoas que seguiam o Facebook e mandava mensagens específicas para esses 80 milhões de pessoas baseadas nos perfis delas, que eram mensagens dirigidas especificamente àquelas pessoas, cada uma com um perfil diferente. Então, o sujeito era evangélico, o que eles diziam? Cuidado, a União Europeia está repleta de comunistas que querem destruir as mensagens da Bíblia e a Europa vai virar islâmica. Aí ela pegava um outro perfil do cara que é xenofóbico, falava, cuidado, os turcos estão invadindo a União Europeia, estão invadindo a Europa, logo, logo, os turcos vão controlar aqui o nosso país e tal. Aí ela pegava outro sujeito que era, sei lá, de alguma outra característica e mandava mensagens específicas para aquele perfil. Aí os jornalistas lá foram investigar essa história, uma jornalista fantástica que foi investigar essa história, ela falou, mas eu não vi nada disso no Facebook, eu não vi essas mensagens no Facebook, eu não vi nenhuma mensagem falando da Turquia no Facebook, claro, ela não viu porque o perfil dela não era de quem ia receber essa mensagem. Ou recebeu essa mensagem... É sempre um viés de confirmação, né, Zé? É sempre um viés de confirmação. Exatamente. Aí o Parlamento Europeu convocou o Zuckerberg para falar sobre isso. O Zuckerberg ignorou o Parlamento Europeu. Aí o Parlamento Britânico convocou o Zuckerberg, ele ignorou o Parlamento Britânico. Quer dizer, são pessoas montadas no capital, o único poder que eles têm é o poder do dinheiro e estão um pouco se lixando para as instituições, estão um pouco se lixando para os estados, para as autoridades, para qualquer coisa, estão um pouco se lixando, que é o que o Musk está fazendo agora. O Musk agora foi ofender a Austrália, tomou um troco do primeiro-ministro australiano, que chamou ele de playboy, arrogante e tal, não sei o quê, mas o fato é que o Musk continua, ele falou que não vai tirar nenhuma imagem do Twitter que o governo da Austrália pediu para ele tirar. Quer dizer, então estamos falando de um poder que não é um poder legítimo, não é um poder institucional. Essas pessoas não foram eleitas para fazer isso. É poder bruto do capital. se os estados não adotarem medidas restritivas, não para censurar, não para impor um determinado guiais ideológico, nada disso, mas para impedir que esse tipo de bandalheira aconteça, nós estamos na mão de meia dúzia de corporações. A começar da BlackRock, cujo capital é de 10 trilhões de dólares. de 10 trilhões de dólares.